O vídeo de hoje é atendendo ao pedido de uma inscrita aqui do canal que pediu encarecidamente que eu gravasse alguns vídeos dando indicações de perfumes mais fáceis de encontrar, tipo estilo catálogo ou loja física, no qual fossem perfumes que fixassem bem na pele, pelo menos com mais de sete horas de fixação. Então eu fiz uma seleção, eu ia gravar um único vídeo, só que aí eu fui analisar o vídeo a ficar muito extenso e a ultrapassar a marca de 30 minutos. Então eu sinceramente eu acho um vídeo cansativo e como eu sei que a maioria das minhas inscritas não querem perder tempo gostam de ir logo direto ao assunto, eu decidi separar por marcas, isso mesmo. Então no vídeo de hoje eu vou trazer um top 7 perfumes da dona botica que na minha pele fixam por mais de sete horas, isso mesmo, mais de sete horas. Tem perfumes aqui gente que fixa até mais de oito horas, ou seja, são perfumes que grudam no osso. Isso mesmo, porque tem gente que acha que só perfume que passa de dez, onze horas são perfumes bombárticos, né? No caso desses daqui que são do dona boticário, que hoje em dia muita gente fica com o pé atrás, né? Com a dona botica porque não anda fixando muito bem na pele, porém esses aqui ultrapassam a marca de sete horas, beirando oito horas de fixação na minha pele. E até muito mais porque já aconteceu de eu sair com um determinado perfume e depois que ele projeta e ele fica mais rente a pele, quem está usando não costuma sentir o cheiro, né? Mas quando a gente chega próximo a alguém, esse alguém comenta que a gente aqui está cheiroso. Então teve casos desses que eu selecionei da dona botica que as pessoas já chegaram próximas a mim e falaram Tá, e tu estás usando tal perfume, né? Do boticário. Ai, que delícia. Então é, né? Negócio está exalando, só que a gente já não está sentindo. Bom, então a seleção está bem legal. Eu espero que vocês gostem. Vou deixar, gente, agora esse vídeo vai ter legendas. Então se você quiser assistir o vídeo com legenda para anotar o nome dos perfumes, está maravilhoso. Porém, eu acredito sinceramente que não há necessidade de, né, digitar a legenda porque são perfumes muito conhecidos, são perfumes fáceis e eu vou falar os nomes e você anota aí caso você queira conhecer um determinado, né, perfume desse, dessa seleção que eu fiz para vocês. Então vamos lá porque muita gente reclama. Tá e fala muito! Eu gosto de ter aquela introdução onde eu explique tudo direitinho, tá bom? Então eu peço encarecidamente que você aí do outro lado, não esqueça de deixar o seu, ó, joinha maravilhoso para ajudar o canal e também compartilhem muito porque isso ajuda muito, tá bom? Então vamos lá. O primeiro que fixa muito bem na minha pele era um perfume que tinha tudo para não fixar. Até porque a proposta dele é de um perfume mais fresco para o dia a dia. Mas esse bichinho ultrapassa a marca de 7 horas de fixação na minha pele e eu gosto muito dele. Já cansei. Quem me acompanha aqui no canal e sabe que quando eu estou dando dicas da Dona Botica, quase sempre esse bonitinho está no meio, que é o meu maravilhoso Quasar Drop XX. Esse daqui, gente, é o meu segundo frasco, tá? Já está, ó, bem usadinho e eu já providenciei o meu terceiro. Já fiz o meu backup, já está guardadinho, porque aí a gente usa sem pena e quando veja tá lá bonitinho aguardando, só para tirar da caixa e começar a usar. Então minha primeira dica desse top 7 é o Quasar Drop XX. Esse daqui é o feminino que eu gosto muito. E, gente, foi muito engraçado, porque quando esse perfume foi lançado e eu fui no supermercado, próximo daqui da minha residência, quando eu estava voltando, descendo, né, da escada rolante, já para ir embora, um inscrito meu, que eu não lembro aqui o nome porque já faz tempo. E, se eu não me engano, ele nem falou o nome dele para mim. Ele me parou no meio do corredor lá do supermercado e falou, você não é o Taiguara Almeida? E eu, naquela época, ainda ficava, como ainda fico, um pouco constrangido e meio nervoso, porque isso é meu mesmo, né? Aí eu disse, sim, sou. Aí ele disse, Ah, tá, eu lhe acompanho. E você deu a dica do Quasar Drop XX e eu peguei, vi na loja e comprei. E parabéns, o perfume é excelente. Sua dica foi maravilhosa. Então eu fiquei bem feliz porque alguém comprou esse bonitinho, gostou, aprovou e veio agradecer. Então a minha, assim, maior felicidade não foi nem tanto ter sido reconhecido e sim ter sido, né? Agradecido pela aquisição bem feita. Então eu fiquei bem mais feliz com o corrido do que em si ter me conhecido e tal. É o Taiguara? Entenderam, né? Então Quasar Drop XX maravilhoso. Primeira indicação. Próximo. É o meu maravilhoso e já estou no backup Intense do Boticário. Esse daqui, gente, eu não conhecia e não tinha pretensão nenhuma de ter na minha coleção. Até que uma amiga minha inscrita aqui do canal, ela pegou e falou, Tai, eu amo Intense. E eu acho que Intense é a tua cara. Tu já experimentou? Aí eu disse, não. Nunca experimentei. Ela disse, vai numa loja do Boticário e experimenta. Fui lá, experimentei e eu amei e comprei na mesma hora. Tão Intense, gente. É um perfume que eu não vivo mais sem. É um perfume que fixa por mais de sete horas na minha pele. Eu considero ele uma bombinha muito boa e ele chega a beirar em oito horas. Porque com esse daqui já aconteceu de eu não sentir mais ele exalado. Porém, quem estava próximo a mim, depois de muito tempo, conseguiu sentir o cheirinho dele. Então, Intense da linha, né, do Boticário, dessa linha maravilhosa aqui. Eu amo muito. O Ups tem um cheiro maravilhoso, mas na minha pele ele não fixa nada. Porém, esse daqui tem muito boa desenvoltura. Então, eu amo o Intense e ele vale muito a pena. E é por isso que eu sempre dou indicação desse bonitinho. Porque eu não conhecia e quando eu passei a conhecer, não sai mais da minha lista de preferidos do O Boticário. E, gente, eu acredito que o vídeo vai ficar extenso porque eu estou afim hoje de falar. A Dona Boticário está merecendo. Os últimos lançamentos foram muito bons. Então, eu quero falar cada um com calma para você que está aí do outro lado, tá? Bom, vamos ao próximo. O próximo é um perfume que não é muito querido pela grande maioria das minhas inscritas aqui no canal. Porque eu já vi nos comentários que muita gente não gosta desse perfume. Porém, é um perfume que eu gosto muito. Eu sempre indico. E ele, mesmo nessa nova embalagem, fixa por mais de oito horas na minha pele. Então, a fixação dele é muito boa na minha pele. Eu não posso reclamar. Se na sua pele não fixa e você gosta dele, é uma pena. Porque na minha pele eu gosto. E ele é um frutado maravilhoso. E me faz muito bem. Que é o Florata Gold. Eu gosto muito do Florata Gold. Esse daqui já é meu segundo frasco. Só que eu tenho ocasiões que eu gosto de usá-lo. Não é assim. Ah, eu acordei e hoje eu vou usar o Florata Gold. Não, não é assim. Ele tem uma ocasião muito especial. E aí eu vou lá e arremato e uso esse bonitinho. Então, meu terceiro perfume aqui desse top set é o Florata Gold. Maravilhoso. Adoro esse bonitinho. Vamos ao próximo. Esse daqui é aquela dita historinha. Dê uma segunda chance. Porque na segunda chance você já sabe logo. Ou você vai amar muito ou você não vai gostar daquele perfume. Então, a primeira vez que eu testei esse perfume eu não gostei. E foi um erro. Porque eu não gostei dele. Eu gravei a resenha dele no qual eu falei que na minha pele não tinha rolado. Eu não gostei dele de jeito nenhum. Porém, ele ficou guardadinho, parado. Até o dia que eu olhei para ele eu disse Uau, eu adoro esse frasco. Eu gosto da cor desse perfume. E ele tem notas que eu gosto. Como assim eu não gostei? Vou dar uma segunda chance. E dei a segunda chance. Gente, foi aí que ele arrematou meu coração. Porém, eu já tinha gravado, já tinha disponibilizado a resenha dele. No qual eu falo que eu não gosto dele. Porém, depois disso, eu já expliquei o que aconteceu. Dei segunda chance. Ele me conquistou. E hoje em dia sempre estará presente em algum top 10, top 5. Porque ele vale a pena. É um perfume que fixa por mais de 7 horas. Beirando aí 8 horas na minha pele. E é um perfume mais invernal. É um perfume que eu gosto de usar na minha região quase no final do ano. Assim, entre novembro e janeiro, fevereiro, dá pra usar porque o clima tá mais ameno. Mas eu gosto de usar também à noite, quando está uma noite mais chuvosa. Que ele é bem convidativo. Que é o meu maravilhoso Crazy Choices. É um perfume que na minha pele se destaca muito. O Pat Cholio. Uma coisa mais terrosa. Então, no início que eu testei, eu não gostei muito dele. Mas na segunda chance que eu dei, eu vi o quanto ele é bom. O quanto ele realmente merecia uma segunda chance. E cá está ele no meu top 7 perfumes que grudam no osso da dona Boticário. Fixa por mais de 7, 8 horas. Ele fixa muito bem na minha pele. Então, eu não posso reclamar desse bonitinho. E gostaria já nesse vídeo, que eu espero que alcance um público muito grande. Eu gostaria que a dona Boticário lançasse o hidratante do Crazy Choices. E vou aproveitar e pedir também, porque eu sou abusado. Eu sou desses. E eu gostaria muito de ter o hidratante em pote, aquele redondinho, do Crazy Feelings. Então, Crazy Feelings e Crazy Choices merecem hidratantes. Já pensou em hidratante desse perfume? Ele já é uma bombinha. Imagine o hidratante a potencializar o perfume na pele. E ele ia brincando ultrapassar a marca de 10, 12 horas de fixação na pele. Então, dona Boticário, espero que alguém aí da dona Boticário assista esse vídeo. E atenda o meu pedido, que não é somente meu. É de muita gente. Eu tenho certeza. Lancem. Ganhem dinheiro. Sejam inteligentes. Lancem o hidratante. Do Crazy Choices e do Crazy Feelings. Tá bom? Então, maravilhoso. Crazy Choices. Próximo. Esse daqui é um clássico. Esse daqui já é o meu segundo frasco. E eu gosto muito dele. Mas também acontece que muita gente não gosta. Mas isso, gente, é normal. Na perfumaria é isso mesmo. Você não é obrigado a gostar de tudo. Às vezes a gente olha um frasco. Se encanta pelaquele frasco. Vai testar e diz, uau, ai, não gostei. Fica chateado. Mas é normal. O cheiro não combina com a gente. Então, a gente tem que usar aqueles perfumes que realmente combinem conosco. Que a gente use, se sinta bem. Independente do que a pessoa do lado vai achar. Porque eu já vi muitos comentários aqui no canal de pessoas que gostam de um determinado perfume. De um determinado cheiro. Mas fica com aquela coisa na cabeça. Ai, esse perfume é muito docinho. Muito docinho significa perfume muito infantil. Ou docinho significa muito adolescente. Ai, eu não vou usar. Poxa, que as pessoas vão falar de mim. Então, gente, não liga pra isso. A gente usa o que a gente quer. É por isso que eu falo aqui no canal. Que aqui no canal não existe esse papo de perfume masculino, perfume feminino. Pra mim, tudo é perfume. E a gente usa o que a gente gosta. Se você gosta de usar madeirado, use. Se você gosta de usar perfume com algodão doce, use. Se você está se sentindo bem, você gosta daquele cheiro. Por que vai deixar de usar? Por causa do outro? Não. Eu acho isso errado. Então, sinta-se feliz usando o que você gosta. Gosta de usar perfume masculino? Sendo uma mulher? Use. Gosta de usar perfume feminino? Sendo homem? Use. Contanto que você esteja se sentindo bem. É isso que é o importante. Não adianta a gente estar usando o que a sociedade quer que a gente use. A gente usa o que a gente gosta. Não é verdade? Então, bom. Um perfume maravilhoso. Que muita gente gosta. Muita gente não gosta. Eu sou dos que gostam. Então, eu amo. É o meu. Acordes Harmonia. Esse perfume maravilhoso. Maravilhoso. Que beira. E beira não. Ele passa de oito horas de fixação na minha pele. Tem muita gente que diz, tá? Eu não suporto o Harmonia. Eu gosto do tradicional. Eu gosto também, gente. Do Acordes Tradicional. É um dos meus preferidos. Porém, como esse daqui tem mais o meu estilo. A minha pegada dentro da perfumaria. É por isso que eu sempre indico muito mais o Acordes Harmonia. Em vez do Acordes Tradicional. Mas eu gosto de ambos. Com ênfase no Harmonia, tá? E vale lembrar que todos esses perfumes têm a resenha individual aqui no canal. Basta você ir lá na procura do YouTube e digitar o nome do perfume. E o meu nome, Taiguara Almeida, que YouTube é a plataforma, vai levar vocês diretamente ao vídeo. Então, se você tem curiosidade em saber se eu resenhei algum perfume de qualquer marca, basta digitar. Se o perfume não estiver disponível aqui no canal, é porque ou eu não conheço, ou eu não comprei, ou eu não gostei. Tá bom? Então, vão lá, procurem, que é muito fácil a procura do YouTube. Então, minha próxima indicação é esse maravilhoso Acordes Harmonia. Gosto muito, muito, muito. Próximo. Esse também gosto muito dele, gente. Esse daqui ultrapassa oito horas de fixação na minha pele. Esse daqui já é meu backup. Isso mesmo. Já é meu segundo frasco. Eu gosto muito dele. Eu acho ele um perfume marcante. Eu acho um perfume sedutor. É um perfume delicioso. Que muita gente gosta e diz que usa mais durante a noite. Sinceramente, se tiver um dia com um clima mais ameno e você der poucas borrifadas, ele não vai incomodar. Você vai ficar perfumado e ele vai chamar a atenção, como eu sempre digo, de maneira positiva. Porque ele é um excelente perfume. E eu gosto muito. É outro que eu indico muito e que vale muito a pena. Que é o meu queridíssimo Florata Flores Secretas. Eu gosto muito desse bonitinho aqui. Esse daqui já tem o hidratante. E eu vou tratar de providenciar muito futuramente. Estará dentre os meus hidratantes, o hidratante do Florata Flores Secretas. Perfume delicioso, marcante, que ultrapassa, brincando, mais de oito horas de fixação. Tem gente que diz, ah, não fixa. Fixa. Muitas inscritas. Claro que nem todas, né? Me agradeceram assim. Agradeceram entre aspas. Porque compraram o perfume, que é um erro, já que já tem lojas físicas aí no Boticário, onde você chega e experimenta o perfume. Então, eu dou dica. Você aí, do outro lado, vai e experimenta. Porque nem tudo que eu estou mostrando aqui vai agradar a todo mundo. Tem cheiros específicos para cada pessoa. Então, chegue numa loja e experimente, tá? Então, já teve muitas inscritas que disseram, Tai, eu comprei o Florata Flores Secretas e amei. Fixa muito na minha pele. Muito obrigado. Como teve aquelas que compram e disseram, Tai, na minha pele não fixou tanto, não gostei. Mas, como eu disse, cheguem numa loja, não comprem, gente, as cegas. É um erro. Eu também, quando tenho um lançamento, eu chego na loja e experimento. Por mais que eu não tenha a opção de deixar lá, já que é um lançamento, eu tenho que adquirir para comprar, para testar e trazer para vocês. Mas, eu dou a dica e você, aí do outro lado, age. Chega numa loja e experimenta. Não comprem as cegas, por favor, tá? Então, minha dica, Florata Flores Secretas Perfumaço. Maravilhoso. Da linha Florata, o Boticário. Muito bom. E vamos ao próximo. E, finalmente, chegou o sétimo perfume da Dona Boticário, que eu trago como indicação. E eu tenho certeza absoluta que já tem gente rolando no chão aí do outro lado. Se perguntando, meu Deus, Tai já falou todos, cadê o perfume? Cadê? Porque quem me conhece aqui no canal sabe o quanto eu amo esse perfume, o quanto eu indico esse perfume. E esse daqui é o meu terceiro frasco. E eu espero que seja não somente o terceiro, seja o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Porque é um perfume que eu gosto muito e que, para mim, é um dos mais chiques do Boticário. Um dos mais chiques, não que seja o mais, tá? Porque o Boticário tem outros perfumes maravilhosos, que são chiquetésimos. Mas eu tenho um amor profundo por esse perfume. E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu gosto e sempre indico esse bonitinho. E ele ultrapassa a marca de oito horas na minha pele. Ele gruda no osso. E eu gosto muito desse perfume, que é o meu queridíssimo, linda tradicional. Se daqui não ia ficar de fora desse vídeo, com certeza absoluta. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto do linda tradicional do O Boticário. Então é esse que eu indico e finaliza o meu top 7 perfumes do O Boticário que grudam no osso. Então eu espero que você aí do outro lado tenha curtido muito essa seleção. Vale lembrar que atualmente são esses os perfumes do O Boticário que eu tenho usado com mais ênfase. Eu tenho outros que eu amo, como o Luna, como o Luna já, o Luna Boticário já, Natura entrando aqui. Como o Lily Absolu, que eu amo. Como o Liss, maravilhoso. E o Lily tradicional, o Quasafire. Ai, tem muito perfume bom. Mas os mais recentes são esses que eu estou usando e que fixam muito bem na minha pele. E eu vim compartilhar com você, que está aí do outro lado. Então eu espero que o vídeo não tenha ficado cansativo. Tenha ficado um vídeo agradável de assistir. E que você goste muito dessa seleção. Tá bom? Então é isso. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau.